Música Oi gente, eu quero te chamar de 2004 Olha eu aqui em Goiânia de novo Fazer um exame Chamado piscera Vamos ver o que isso vai dar Eu fiz duas complexas Eu fiz duas complexas O senhor tem troco para 20? Tem Tem investimento para isso Tem dinheiro para contratar E até porque eu não tenho A pléxula é assim que procede Vinha direita Vinha direita Vinha direita Apo여� we em Goiânia de novo Há uma área no A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que o Brasil está sendo morto nos dois minutos, né? Mas vamos pegar lá na velha, né? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? 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 O que é?